Olá, boa tarde a todos. Hoje é dia 12 de julho de 2021, são 18 horas e 6 minutos, uma segunda-feira, em que nós temos o nosso encontro tradicional, as reuniões técnicas da nossa Academia de Ciências e Farmácias do Brasil, nome histórico, Academia Nacional de Farmácia. E para fazer a abertura da reunião, eu vou pedir para que o nosso presidente, Cássio Alves Souza Lima Filho, para a palavra iniciais. Com você a palavra, Cássio. Obrigado, Henrique, boa noite a todos. Obrigado, doutora Juliana, por aceitar nosso convite, é um prazer tê-la aqui. Vamos aprender um pouco hoje sobre as ciências ômicas. Obrigado, Kleber, por fazer a moderação e vamos em frente. Por favor, Henrique. Ótimo, já passamos a palavra para o nosso presidente emérito, professor Lauro Domingos Moreto. Professor Lauro, com você a palavra. Boa tarde a todos, é um grande prazer reunir um grande número de nossos confrades e confreiras e convidados especiais para essa jornada, esse seminário de hoje, esse webinar de hoje. Na realidade, já faz quase um ano que nós estamos querendo encontrar alguém que possa passar os conceitos daquilo que a gente chama de ciências ômicas. E, ao final, a questão de duas semanas atrás, o nosso presidente disse, olha, eu conheço alguém que poderia nos selecionar alguém, um especialista, um professor para falar. E acabamos recebendo o nome da Juliana. Mandamos convite formal e ela, muito gentilmente, aceitou. Então, nós estamos curiosos para saber o que são ciências ômicas. Não se preocupe em falar muito forte, além das ciências ômicas, porque, de minha parte, ficaria feliz se conseguisse entender entre genômica, metabolômica, lipidômica, etc. Aí já ficaria feliz. Espero que outros possam ir além do que essa parte conceitual. Mas, hoje, o princípio era abrir o tema, porque, daqui para adiante, nós deveríamos abrir cada um deles, cada um desses tópicos, e ver em que os fármacos e medicamentos estão relacionados com essas ciências. muito obrigado por ter aceito, e fica a nossa expectativa de uma palestra bem bacana. Muito obrigado. Excelente, professor Lauro. Bom, dando sequência aqui, nós vamos ter aqui a moderação do nosso acadêmico. Recentemente, tomou posse aqui na academia, com muita honra, professor Cleber Ferreira. Cleber, eu vou te passar a palavra, então, né? E boa reunião a todos. Claro. Boa noite, hein? Boa noite, professor. Boa noite, presidente. Vai ser uma honra participar desse seminário e introduzir a doutora Juliana, né? Inicialmente, eu vou descrever a histórica acadêmica da doutora Juliana brevemente, né? E reforçar qual que é o tema da palestra da doutora. Bom, a doutora Juliana Luporini-Regatieri é professora adjunta da Escola Paulista de Medicina da Unifesp, do Departamento de Bioquímica. Ela é professora da disciplina de Biologia Molecular, possui graduação em Farmácia e Biomática pela Universidade do Paraná. Ela é mestrada e doutorada em Biologia Molecular pela Universidade Federal de São Paulo. Realizou seu pós-doutorado pela Unifesp e de Harvard, MIT. É professora orientadora do Programa de Pós-Graduação de Biologia Molecular, da Unifesp. É membro do Laboratório de Glicobiologia Carl Peter von Wittich. Não sei se eu falei certo, me desculpa a pronúncia. Atualmente é chefe da disciplina de Biologia Molecular da Escola Paulista de Medicina. É também coordenadora de pesquisa de pró-reitoria de pós-graduação da Unifesp. É pesquisadora afiliada do HST Health Science and Technology Department, Harvard MIT, Biomedical Engineer Center. Tem experiência na área de Bioquímica, Biologia Molecular, Medicina Translacional e atua no seguinte tema de pesquisa. É matriz extracelular, biologia vascular, bioengenharia de tecidos, biomateriais aplicados ao tratamento de câncer e na oftalmologia e também trabalha com bioprospecção de novas drogas antigiogênicas e trombóticas. Bom, doutora Juliana, é um prazer em ter na academia, reforçando o ilustre tema selecionado pelos nobres acadêmicos, é a era ômicas e seu impacto. Doutora Juliana, é como você, tem uma excelente apresentação. Muito obrigada, muito obrigada pela apresentação, doutor Kleber. É uma honra muito grande estar aqui no webinar da Academia de Ciências Farmacêuticas do Brasil. Em nome do professor Acasso e do professor Laura, eu agradeço a todos os participantes da reunião de hoje e fico muito feliz em poder falar um pouquinho das ômicas para vocês na data de hoje. Eu vou fazer o compartilhamento da minha tela e, por favor, a qualquer momento podem me interromper que a gente vai respondendo as perguntas aqui. Hoje eu vou falar um pouquinho das ômicas e seu impacto. Como o professor Kleber já me apresentou, eu sou professora de Biologia Molecular da Escola Paulista de Medicina, eu sou do Laboratório de Glicobiologia, então, como o professor Laura falou que a gente vai entrar para outras ômicas, eu posso contribuir bastante na área de glicômica, que é a minha área, dos carboidratos, estudo dos carboidratos. Fico muito feliz em poder compartilhar um pouquinho do meu conhecimento com vocês. Então, eu trouxe um roteiro do que a gente vai falar na data de hoje, as definições dessas ômicas e sistemas biológicos, vou fazer um mini-review das principais biomoléculas, depois vamos passar um pouquinho em cada ômica, genômica, epigenômica, proteômica, epidômica, glicômica, depois vamos falar um pouquinho das integrações dessas ciências ômicas, vamos falar um pouquinho mais detalhado da genômica e das aplicações técnicas, eu trouxe um exemplo do coronavírus, já que estamos nessa pandemia, vamos falar um pouquinho também de proteômicas e as suas aplicações e técnicas, passar rapidamente pelo projeto Genoma e as prospecções e impactos das ômicas na era atual. Então, as ômicas, ou ômics do inglês, é a ciência, é a análise de grandes quantidades de dados que representam o conjunto inteiro de moléculas, de biomoléculas, como os ácidos nucleicos, as proteínas, lipídios, carboidratos ou metabólicos, de uma célula, de um órgão ou de algum organismo que nós tenhamos interesse em estudar. E aí vem a genômica dos genes, a transcriptônica do RNA, a proteômica das proteínas, lipidômica dos lipídios, glicômica dos carboidratos e assim por diante, temos metabolômica, epigenômica, temos diversas ômicas, né? E o intuito das ômicas é caracterizar e quantificar moléculas, né? Delineando a estrutura e a dinâmica de um organismo e ela é uma ferramenta poderosa para o estudo de um organismo como um todo, né? As ciências ômicas, né? Elas surgiram porque a biologia molecular, ela possibilita, né? A compreensão do organismo como um todo, né? Não só o gene como entidade isolada, mas sim como uma informação de rede complexa, né? Então, para a compreensão de toda essa rede de informação que envolve essa célula, né? Nós temos a integração desses diferentes componentes do sistema biológico e esse sistema inclui a genômica do DNA e a pós-genômica e também análise de genoma funcional e outras biomoléculas como as proteínas, carboidratos, lipídios e outros metabólitos. As ciências ômicas, né? Elas vêm de encontro, a gente precisa saber os sistemas biológicos. O que é um sistema biológico, né? É a integração do metabolismo, a bioquímica estrutural e a regulação bioquímica. Então, a gente vai ter a sequência dessas biomoléculas, depois a gente tem a estrutura dessas biomoléculas, depois nós vamos definir a função, a interação dessas biomoléculas entre elas, né? E aí a gente faz uma rede metabólica, fisiologia, o organismo como um todo até o ecossistema, né? Então, a gente tem um sistema biológico e para pesquisa desse sistema biológico, né? Nós temos um modelo que é um sistema biológico, né? Um organismo, uma célula, nós vamos pensar no experimento e fazer essa análise, né? Para isso, quando a gente pensou nesse experimento, vamos adquirir os dados, né? De análise dessas biomoléculas. Então, dados da estrutura e da composição do DNA, o genoma, o transcriptoma das moléculas que estão sendo expressas naquele momento, o proteoma, as proteínas que estão sendo expressas naquele momento, né? O interatoma, todas as interações entre essas biomoléculas e os metabólitos, né? O betabolone. Então, nós temos a análise de análise experimental desses dados e a ômica, né? É a análise integrada de toda essa diversidade de informações. E para a gente que está interessado num sistema vivo, né? Como que a gente pode definir um sistema, né? Os organismos vivos, eles têm que apresentar um alto grau de complexidade. Eles precisam possuir sistema para extrair e converter a energia do ambiente, né? Eles precisam de uma capacidade de auto-replicação e auto-montagem, mecanismos para perceber e responder alterações nesse ambiente, ainda eles precisam, né? De funções definidas para cada componente dessas interações e ainda uma história de mudança evolutiva. E como esses sistemas vivos têm um alto grau de complexidade, nós vamos dar uma olhadinha nas células, que são estruturas muito complexas. Se a gente olhar aqui, esse diagrama representa uma célula eucariótica, onde a gente vê aqui uma célula animal, um núcleo, né? Com as suas células organelas, membrana plasmática e aqui uma célula vegetal. As células são estruturas complexas, porém, num nível supramolecular, essas estruturas, elas vão para macromoléculas que são constituídas de polímeros, de polímeros, de unidades monoméricas muito simples. Então, quando a gente pensa em estudar um genoma, ou seja, o DNA, é um polímero de nucleotídeos, né? Que é apenas um grupo fosfato, um açúcar, uma pentose e uma base nitrogenada. Essa ligação desses monômeros formam o nosso DNA, né? Esse polímero de unidades monoméricas simples. As proteínas que estão presentes na nossa membrana celular também, as proteínas são polímeros de unidades monoméricas simples, que são os aminoácidos, né? Que são muito semelhantes. E os carboidratos, aqui nesse exemplo de uma célula vegetal, presentes aqui na membrana, na parede celular, a celulose, que é um polímero de unidades monoméricas de monossacarídeos, por exemplo, aqui da celulose, né? Então, o que que a gente precisa para entender a biologia de sistemas, né? A gente vai falar em algumas partes dessa aula de anotações, ou seja, o sequenciamento dessas moléculas mesmo, né? Aqui é uma representação de um DNA e quando a gente faz o sequenciamento desse DNA, ou seja, saber quais são as bases, né? Que estão presentes naqueles nucleotídeos, que são as unidades monoméricas daquele polímero, né? Nós temos, então, a anotação do componente unidimensional e com alguns componentes, né? E essas interações desses componentes, nós vamos ter anotações bidimensionais, ou seja, as interações que existem entre as biomoléculas, né? As interações DNA-proteína, que vão nos informar interações regulatórias, né? Interações proteína-proteína e ainda a definição aqui dos metabólicos que estão sendo produzidos naquele instante por aquele sistema biológico, né? E para isso, para a gente entender toda essa parte de como é feito a ômica, né? O que que a gente vai sequenciar é importante a gente lembrar do dogma central da biologia. O dogma central da biologia é que existem moléculas que carregam informação e moléculas que são efetoras das atividades biológicas. Então, os ácidos nucleicos como DNA e RNA, eles carregam a informação e as proteínas, elas são as efetoras das atividades biológicas. E o dogma central é aquele que diz que o DNA é transcrito em RNA e esse RNA é traduzido em proteína. Então, aqui, lembrando esse dogma central da biologia, a gente vai compreender toda a ômica, porque aqui a gente vê genômica, aqui a gente vê transcriptômica, aqui a gente vê proteína proteônica. E as proteínas, que são enzimas também, vão montar as outras moléculas das nossas células, né? Que são os lipídios, os açúcares, né? Os glicanos. Então, nós vamos ter todas as outras ômicas envolvidas aqui no dogma central da biologia. Então, um mini-review, só pra gente lembrar o que que são as biomoléculas que a gente vai estudar aqui nessa apresentação de hoje, né? Então, o DNA, que é o ácido desoxirribonucleico, ele carrega a informação, né? Como eu já falei, ele é um polímero longo de nucleotídeos e ele tá presente na forma de hélice em dupla fita e ele tem a capacidade de dirigir a sua própria replicação. Então, ele é o responsável pela hereditariedade, né? Ele dirige também a síntese de RNAs complementares para transcrição e posterior tradução, que a gente vai ver no próximo slide, né? E o RNA, que é o ácido ribonucleico, ele é uma fita simples, também é um polímero de nucleotídeos, a diferença é que a pentose do nucleotídeo não é uma deoxirribose como o DNA, mas sim uma ribose e nas nossas bases nitrogenadas, nós temos a uracila aqui ao invés da timina que nós temos no DNA. Então, temos uma base diferente também no nosso RNA. E esse RNA, ele especifica a síntese de polipeptídeos que nós chamamos de tradução, lá no dogma central da biologia, que é o RNA mensageiro. Nós temos alguns tipos de RNA, né? Nós temos também o RNA ribossomal, né? Que ele está envolvido com a catarse, estrutura dos ribossomos, né? O ribossomo, o RNA ribossomal. E temos também o RNA transportador, o RNA de transferência, que ele também está envolvido na síntese de polipeptídeos ou proteínas, né? E ele carrega os aminoácidos para a gente fazer a síntese das cadeias polipeptídicas, né? Então, olha lá os nossos nucleotídeos, né? O grupamento fosfato, o açúcar e a base nitrogenada. Essa base nitrogenada é que vai ser sequenciada nos métodos que eu vou mostrar para vocês quando a gente falar de sequenciamento genômico de última geração. Então, essas bases nitrogenadas aqui no DNA, né? É adenina, guanina, citocina e atimina. E no RNA, atimina é a que troca pela uracina. Então, é adenina, guanina, citocina e uracina. Fita simples e aqui fita dupla. Muito bem. E é importante também a gente lembrar que o genoma humano não é composto só de genes que são expressos, né? Nós temos diversas sequências no nosso genoma, né? Que estão presentes lá nos nossos cromossomos. Nós temos as sequências gênicas e as sequências intergênicas. Os genes que são expressos, ou seja, que vão produzir alguma proteína, né? Que vão ter alguma função, eles compreendem apenas 1% de todo as sequências que estão presentes no nosso genoma. Então, são aqui os exons. É 1% apenas. Os introns são genes também, mas que eles não estão sendo expressos naquele momento, né? E os outros, toda essa outra parte do nosso genoma são sequências intergênicas, né? Com retrotransposons, transposons, outras sequências intergênicas que vão ter funções regulatórias e algumas funções que ainda não sabemos exatamente quais as funções. Nós estamos ainda tentando decifrar todo o nosso código genético, né? Então, esse RNA, ele é importante, né? Porque ele vai codificar uma parte do código de DNA para o processamento, né? E esse RNA mensageiro, a gente vai falar dele um pouquinho, quando a gente fala de transcriptômica e de proteômica, ele vai ser traduzido em proteínas, né? E lembrando que alguns vírus têm também o material genético de RNA, como é o caso do nosso coronavírus. Então, ele não só está envolvido nessa parte de transcrição, mas em alguns vírus ele também é parte da informação genética desses vírus, né? Então, ele está envolvido em decifrar essa informação do DNA e carregar a instrução, né? Então, aqui a gente tem um esquema de como é todo esse maquinário, né? De RNA, expressão gênica e síntese proteica. Então, aqui nós temos um esquema do RNA transportador. Ele transporta aqui nesta ponta um aminoácido. E nessa outra ponta, nós temos o RNA mensageiro, que é aquele que foi transcrito do DNA, né? Que vai ser expresso, né? Que vai ser transformado em proteína. Então, nós temos todos os RNAs aqui, a parte do ribossomo, o RNA mensageiro e aqui o RNA transportador fazendo a síntese de proteína. E se nós olharmos nesse esquema desse ribossomo aqui, nós vemos as duas subunidades desse ribossomo, né? O RNA mensageiro, ele entra aqui para a síntese proteica. Os RNAs transportadores, eles carregam os aminoácidos, entendem aqui a informação que foi gerada e começa aqui a síntese do polipeptídeo nascente. Então, aqui a síntese proteica, né? O processo de tradução, então. Também gostaria de falar para vocês, agora que a gente já viu os ácidos nucleicos, falar rapidamente das proteínas, já que a gente vai falar de proteômica. Então, é bom a gente lembrar como que é um pouquinho a estrutura dessas proteínas, né? E as proteínas são muito importantes para os sistemas biológicos, né? São os constituintes básicos da vida. São macromoléculas bastante complexas, elas estão presentes em grande quantidade nas células, elas representam 50% a 80% do peso seco de uma célula eucariótica, né? E ela é um polímero de aminoácidos, né? Que tem como base a estrutura desses polipeptídeos aqui por essa ligação peptídica que a gente vê aqui. Então, essa cadeia nascente, polipeptídica, é esse polímero de aminoácidos. E nós temos proteínas com diferentes estruturas e funções, né? Nós temos proteínas com funcionais, né? Que fazem parte da membrana celular, são poros, são receptores. Nós temos também proteínas estruturais, como colágeno, queratina, né? Nós temos algumas proteínas que fazem o transporte de oxigênio, por exemplo, a hemoglobina. Proteínas de defesa, que são os anticorpos. Outras proteínas plasmáticas envolvidas na coagulação. Proteínas musculares, que tornam o músculo capaz de contrair. E ainda as enzimas, que são os catalisadores biológicos e regulam todos os padrões das reações químicas. Então, por isso que é importante a gente entender todo o proteoma. Todas as proteínas que estão sendo expressas naquele sistema biológico naquele momento, né? E pra gente entender a lipidômica, eu trouxe aqui pra gente só uma estrutura rápida de como são os lipídios, né? E como eles são importantes também. Então, os lipídios são as gorduras, as ceras e os óleos. E os mais comuns que são encontrados no nosso organismo, né? São os triglicerídeos, os fosfolipídios e os esteroides. Os fosfolipídios fazem parte lá da nossa membrana celular, né? Eles têm uma cabeça polar e uma cauda polar que confere toda aquela bicamada lipídica, característica da nossa membrana celular. Os triglicerídeos, que estão lá dentro do nosso atipócito, são utilizados como fonte de energia. O colesterol, que é um esterol que também faz parte da nossa membrana plasmática e é precursor de vários hormônios sexuais, por exemplo. Então, nós temos a lipidômica, que é o estudo de todos os lipídios que estão presentes naquela célula ou naquele organismo, ou naquele tecido, naquele momento, né? E, por último, não menos importante, que na verdade são os meus preferidos, os carboidratos, né? Que são também conhecidos como glicídeos ou açúcares, ou ainda como glicanos, né? São as moléculas biológicas mais abundantes na natureza. E, além deles representarem a principal fonte de energia para a célula, que é a glicose, né? Eles podem estar presentes na forma de glico conjugados nas células. Então, eu trouxe aqui um disacarídeo, né? Ligados aqui por uma ligação glicosítica. Aqui uma representação do glicogênio, que é uma molécula de energia, uma reserva de energia animal, que está lá no nosso fígado. E, para entender todos os carboidratos da célula, daquele organismo, daquele tecido, a gente vai ter a glicômica, né? E é importante também a gente lembrar que os glicoconjugados, eles são muito importantes, né? Esses carboidratos, eles estão presentes nas nossas células, não só de forma isolada, como, por exemplo, o ácido hialurônico presente na matriz extracelular. Mas eles estão presentes conjugados a proteínas, né? Ou ainda a lipídios, então são as glicoproteínas, os glicolipídios. Alguns carboidratos, os polissacarídeos especiais, que são os glicosaminoglicanos, eles também estão ligados a proteínas e estão presentes na nossa membrana celular. Então, essa figura, esse esquema mostra uma célula eucariótica coberta por glicoconjugados, que são muito importantes para toda a sinalização e comportamento celular naquele momento que a célula está sendo estudada. Então, a glicômica é o estudo de todos esses glicoconjugados que estão presentes na célula naquele momento. E essas modificações pós-tradicionais, ou seja, essas modificações que acontecem nas proteínas após a tradução do RNA para a proteína, que é a glicosilação ou ainda a fosforilação, existem diversos tipos de modificação pós-tradicional, são importantes e são reguladores das funções dessas proteínas. Então, é importante a gente também estudar, além da proteômica, a glicômica dessas proteínas que são modificadas após a sua tradução. Então, a maioria, como a gente viu, a maioria das moléculas são polímeros formados pela ligação de unidades monoméricas simples. Porém, a diversidade com que esses monômeros podem ser combinados é incrível. Então, o genoma humano, se a gente for pensar, nós temos quatro bases. A, C, T e G. Essas quatro bases são combinadas de uma maneira incrível. E o genoma humano apresenta três bilhões de pares de bases, com 22 pares de cromossomo, mais dois cromossomos sexuais, incluindo o DNA mitocondrial. Então, se a gente for olhar esse genoma humano, é impressionante a diversidade com que esses monômeros se combinam e nós temos toda a regulação da informação do sistema biológico controlado pela combinação de quatro bases nitrogenadas. E o proteoma humano também é bastante interessante. Apesar de nós termos mais aminoácidos do que as quatro bases que nós vimos lá no DNA, também esses aminoácidos se combinam de uma maneira bastante grande, bastante, é muito diversa. Então, existe também o proteoma humano, onde a gente vai entender todo o rol de proteínas que aquela célula ou que aquele tecido estão expressando naquele momento. Com todas as categorias de proteínas envolvidas aqui, as quinases, proteínas envolvidas em morte celular, proteínas de membrana, proteínas nucleares, proteínas envolvidas com metabolismo, proteínas envolvidas com transdução de sinal, proteínas secretadas e ainda fatores de transcrição. E para a gente definir, então, ômica, o termo ômica, o ômics do inglês, é derivado do termo genoma ou ainda genômica, que em seguida foi utilizado como coletivo para essa análise de diversas biomoléculas. Então, a genômica é o estudo de um total de um DNA de uma célula ou um organismo, transcriptômica é o total de RNA, que foi transcrito do DNA para o RNA, então transcriptômica, e a proteômica é todo o set de proteínas que está sendo expressa naquela célula naquele momento. E quais os objetivos dessas ciências ômicas? Então, nós temos como objetivo identificar moléculas e biomoléculas desses sistemas biológicos de vários organismos. Então, se a gente lembrar, o Brasil está sempre na frente. Nossa ciência merece muito reconhecimento. Nós fomos o primeiro país que fez o sequenciamento do genoma lá, em 2001, da chilela fastidiosa. Então, aqui eu trouxe para vocês essa reportagem aqui da Nature, que é uma revista de um dos maiores impactos científicos. A ômica também tem o objetivo de identificar micro-organismo. O Brasil também saiu na frente. Nós fomos o primeiro a sequenciar o genoma do coronavírus. Também aqui trouxe a reportagem da Veja. E com isso, nós vamos analisar e compreender melhor as doenças. Entender essas patologias e desenvolver também fármacos baseados em dados robustos dessa biologia de sistemas, para desenvolver no futuro uma medicina personalizada. Nós também vamos disponibilizar com as ômicas informações geradas em bancos de dados, de genes, de proteínas, de carboidratos. Hoje nós temos diversas bases de dados, onde os pesquisadores vão colocando todas as sequências que vão gerando em seus laboratórios. São sequências abertas e que ajudam bastante toda a ciência mundial. Então, o que são essas ômicas? Como a gente já viu, é o estudo de todas as moléculas. E a genômica, que é o estudo do total de DNA daquele sistema, ela é apenas um aspecto de todo o mecanismo complexo que mantém esse organismo funcionando. Porque, em seguida, nós temos a transcrição para o RNA, que aí já vem a transcriptômica, que vai fazer o estudo de todos os genes que estão sendo expressos naquele momento. Então, nós precisamos decodificar o DNA como o primeiro passo, para entender todo esse processo complexo de como é a estrutura e função daquele sistema. Então, a gente precisa de todas as moléculas, as biomoléculas envolvidas nesse sistema. Então, nós vamos depois da transcriptômica para a proteômica, que é a análise global de todas as proteínas que estão sendo expressas. E depois, por exemplo, a metabolômica aqui, que vai fazer todo o estudo de todos os metabólitos que estão sendo produzidos naquele momento por aquele sistema biológico. Então, eu trouxe aqui um quadro que resume um pouco as ômicas. Existem outras ômicas também, mas eu trouxe as mais populares, vamos dizer assim, começando pela genômica, né? A gente já falou um pouquinho, que é feita pelo sequenciamento do DNA, ela gera um perfil genético, né? Nós temos um mapeamento genético. Com a genômica, a gente pode ter a tecnologia do DNA recombinante, produzir proteínas recombinantes. Nós temos análise estrutural e funcional desse genoma também, né? A transcriptômica, que é o sequenciamento do RNA. Nós estudamos o perfil de expressão e a regulação da transcrição do DNA para o RNA aqui nesta transcriptômica. A proteômica, a identificação da estrutura e função dessas proteínas e das modificações pós-tradicionais, que depois a gente vai para, por exemplo, lá para a glicômica, se a gente for estudar essa modificação da adição da glicosilação. A lipidômica, que é a identificação de estrutura e função de todos os lipídios e seus conjugados nas células, né? Glicolipídios, fosfolipídios e outros lipídios que existem na célula. A glicômica, que é o estudo e função de carboidratos e glicoconjugados, todos então, né? Ômica é o estudo global de todos que estão sendo expressos e produzidos naquele momento. A metabolônica, o estudo do perfil de metabólicos intermediários, hormônios e outras moléculas sinalizadoras. A ionômica, que estuda o perfil de elementos químicos da célula, né? Ou de um tecido e a interação desses elementos químicos. E a epigenômica, que é o estudo das modificações que acontecem na cromatina e que regulam a expressão gênica e fazem a estabilidade desse genômico. Então, metilação de DNA, por exemplo, são eventos de epigenômica que vão fazer essa regulação da expressão também higiênica nesse momento do sistema biológico. Então, esse quadro, ele traz pra gente todas essas ômicas, né? E quais são os eventos que a gente vai poder estudar, né? Dentro de cada uma delas. Então, a genômica, vai lá no DNA, estuda, por exemplo, rearranjos genômicos, mutações de nucleotídeos únicos. A epigenômica vai estudar a modificação de estonas, a acessibilidade da cromatina, RNA de interferência, né? E microRNA, aqui o transcriptoma vai estudar lá no RNA, pequenos RNAs, como é que tá a expressão gênica naquele momento, splicing alternativo, né? O proteoma vai fazer o estudo da expressão proteica, de modificações pós-tradicionais, ainda, expressão de citocinas naquele momento, e o metaboloma, né? O perfil dos metabólicos no soro, no plasma e na urina. Todas essas análises geram muitos dados, e que esses dados, eles precisam ser interpretados com a ajuda da bioinformática, porque são muitos dados, né? Então, nós precisamos da bioinformática, pra que a gente consiga toda essa informação, fazer a integração de todos esses dados, né? Fazer modelos matemáticos, predições computacionais, pra que a gente consiga fazer essa integração e consiga entender uma doença. E a gente pode fazer uma ômica comparativa. Por exemplo, no caso de um câncer, né? Se nós pegarmos células normais e compararmos com células tumorais, nós vamos ter moléculas diferentes em cada uma dessas células. Então, podemos fazer ômicas comparativas, por exemplo. Então, essa integração de todos esses dados, que são gerados em todas as ômicas, é bastante importante. Se a gente partir aqui da genômica, depois da transcrição, a transcriptômica, né? Aqui, nós temos uma corregulação e uma tradução da proteômica. Aqui, essa proteômica, dependendo da atividade enzimática, nós vamos ter uma metabolômica diferente nessa reação aqui, que vai culminar num fenômeno diferente, que a gente chama de fenômica também, que é outra ômica. A modificação pós-tradicional aqui da proteômica também vai regular a glicômica, que também vai interferir aqui no fenômeno no final. E a epigenômica vai fazer o silenciamento gênico aqui da transcriptômica. Então, nós temos uma integração de todas as ômicas acontecendo naquele sistema biológico, com muitos e muitos e muitos dados naquele momento. E aí, quando começaram essas ciências ômicas, né? Então, se a gente olhar esse timeline aqui das ciências ômicas, nós vamos ver que, em 1977, aconteceu o primeiro sequenciamento, a técnica de Sanger, né? Que até, alguns anos atrás, era, sim, utilizado como método de sequenciamento. Aí, depois, lá em 83, nós tivemos o PCR, né? Que é a reação da cadeia da polimerase. E, depois, nós vamos ter aqui, em 2001, já começamos a genotipagem de lúmina, né? E o que nós utilizamos hoje, que é o NGS, que é o Next Generation Sequencing, que eu vou mostrar pra vocês como é que é feito esse sequenciamento, que é muito parecido com o que foi proposto aqui no sequenciamento Sanger em 1977, mas que tem uma robustez muito maior, né? Então, essa genômica, né? É a descoberta e a anotação, ou seja, a definição de sequências genômicas, né? De A, T, C e G, do genoma de um organismo inteiro, em particular, né? É a composição genética desse organismo. E, pra isso, a gente usa o sequenciamento de Sanger e o NGS, que é o Next Generation Sequencing. E, com o estudo da genômica, o que a gente vai estudar, né? A gente vai estudar a função desses genes, que é a genômica funcional. Nós vamos poder comparar genes de um organismo com o outro, né? De um organismo com o outro, podendo ser, por exemplo, células normais e células doentes. Nós podemos conhecer e gerar estruturas tridimensionais de um ou mais genes, e nós vamos ter informações sobre a sua função, que é a genômica estrutural também. E esse sequenciamento de DNA, ele começou lá em 77, utilizando a técnica de Sanger, e foi feito o sequenciamento de um vírus bacteriófago, né? E, em seguida, foram desenvolvidas técnicas de alto rendimento, ou o NGS, que surgiram depois dessa técnica de Sanger. Então, se a gente olhar esse outro tabela, que mostra as diferentes gerações desse sequenciamento, né? A gente vê que em 77 teve o sequenciamento de Sanger. Em 2005, primeira plataforma de NGS pela Roche, né? Em 2017, aqui, o que nós temos é de bastante moderno de sequenciamento de ISEC, em 2017, aqui, né? Então, como funciona rapidamente esse Next Generation Sequencing, para a gente fazer o sequenciamento de um genoma de um organismo, de uma célula, por exemplo? Então, primeiro a gente vai fazer o pré-processamento da amostra, a gente vai extrair o DNA de a célula de uma bactéria, de um vírus, né? Ou ainda um RNA de um vírus, no caso do coronavírus. Nós vamos preparar uma biblioteca de DNA, né? Quebrando todo esse genoma com ondas de ultrassom, nós fazemos fragmentos menores. São ligados a eles sondas, né? Que vão fazer reações de PCR, que são reações de amplificação em cadeia, onde a gente vai ter várias cópias daquele gene para poder conseguir detectar. são ligados a essa biblioteca bases fluorescentes. Então, uma adenina ligada a um fluoróforo, uma timina ligada a uma outra cor de fluoróforo, uma guanina ligada a uma terceira cor de fluoróforo e a guanina ligada a uma quarta cor de fluoróforo. Esse sequenciador, ele vai conseguir, então, detectar essa sequência de bases fluorescentes, né? E esse tipo de sequenciamento oferece um poder de descoberta grande e ele permite que a gente consiga detectar, inclusive, variantes daquele gene com esse sequenciamento bastante robusto, né? Então, fazemos a extração do DNA, preparamos a biblioteca, né? De DNA com fragmentos de DNA, ligamos adaptadores ou primers a esses pedaços de DNA fragmentado, depois nós fazemos a amplificação desses resíduos por PCR, né? E depois vamos para o sequenciador. E a quarto passo, não menos importante, é toda a análise de bioinformática, onde nós vamos ter dados nesses formatos, FAST-Q, BAM e VCF, que vão mostrar toda a sequência, por exemplo, desse gene A, A, C, G, C, T, então vai ter a sequência desse gene completa, né? E qual que é a diferença do Sanger para o NGS? Então, eles são bastante semelhantes, eles utilizam também a DNA polimerase, né? Ou a técnica do PCR, que vai adicionando esses nucleotídeos fluorescentes nessa cadeia crescente, né? De DNA. E depois, cada nucleotídeo vai sendo identificado por ser um marcador fluorescente, né? Só que o NGS permite um volume de sequenciamento bastante maior, né? Enquanto que o Sanger sequencia apenas um único fragmento de DNA por vez. Então, nós temos uma robustez muito maior no NGS. Depois eu deixei aqui um vídeo da Mayo Clinic que mostra exatamente como funciona esse sequenciamento. Eu não vou ter tempo de mostrar para vocês, mas fica o link para o vídeo e eu compartilho a apresentação depois com o professor Kleber e com a Raquel para quem tiver interesse de olhar esses vídeos, né? Então, essa tecnologia do NGS, ela vai fazer essa incorporação dessas bases, né? Desses nucleotídeos fluorescentes, cada um numa cor, né? A DNA polimerase faz a extensão, faz a replicação desses genes e nós fazemos, então, esse sequenciamento. E quais são as aplicações desse sequenciamento de DNA, né? Hoje em dia, as aplicações clínicas e diagnósticas estão muito mais comuns, porque o custo desse sequenciamento diminuiu bastante, né? Então, os dados gerados pelo sequenciamento de NGS, eles podem ser usados para diversas funções, como, por exemplo, estudar o mecanismo causador de uma doença, eles podem ajudar no diagnóstico clínico, ele pode ajudar na escolha terapêutica, pro prognóstico e uma grande área de foco para o NGS é o tratamento do câncer, né? Pois ele ajuda, né? A existir uma medicina personalizada. Como a composição genética do tumor varia, nós podemos fazer, então, o sequenciamento desse DNA e direcionar o tratamento para esse paciente, por exemplo, né? E aqui eu trouxe uma técnica de sequenciamento do coronavírus, né? O coronavírus, ele é um vírus de RNA, né? E ele possui já o sequenciamento realizado, ele possui um genoma grande, quando comparado com outros vírus de RNA, né? Ele possui alguns genes, todos conhecidos, né? Aqui o gene que codifica a spike glycoprotein, que é uma glicoproteína spike, que é essa proteína que vai se ligar na célula para ele fazer a invasão das nossas células e se replicar dentro das nossas células. Ele possui gene do envelope, gene da proteína de membrana, o gene da hemaglutinin esperase, ainda o gene da nucleoproteína e o RNA genômico dentro do vírus. nesse link que eu coloquei aqui para vocês, a gente entra numa base de dados que vai mostrar todos os sequenciamentos que já foram realizados para o coronavírus. Existem diversos sequenciamentos já realizados e ajudam a identificar as variantes desse coronavírus. como que a gente faz esse sequenciamento? Como ele é um vírus de RNA, o primeiro passo para fazer o sequenciamento genômico desse vírus, a gente precisa fazer uma reação com a transcriptase reversa, um RT-PCR. Então, primeiro, a gente vai pegar o RNA do vírus, transformar ele em CDNA pela ação da transcriptase reversa e depois vamos para o sequenciamento NGS, como eu já mostrei para vocês, com a preparação da biblioteca, o sequenciamento e depois a análise da bioinformática. Esse artigo do Scientific Reports de 2020, ele mostra o sequenciamento de diversas variantes circulantes no mundo do genoma do coronavírus. Então, se a gente olhar aqui em A, nós temos a variante japonesa, então existe algumas deleções comparando com o primeiro SARS-CoV que foi sequenciado, aquele WAN-HU-1. Então, depois a gente tem aqui o dos Estados Unidos, também apresenta algumas deleções, o do Canadá, o da Holanda, aqui. Então, nós temos diversas variantes já com todo o genoma codificado dessas variantes do coronavírus. Então, qual o impacto das ômicas para a ciência atual? Isso é fundamental nós fazermos a genômica. Rapidamente, a gente já sequenciou todas essas variantes, já conhecemos os vírus, já produzimos vacinas em tempo recorde, tudo isso com a ajuda das ômicas. Por quê? Além disso, as ômicas ajudam a gente no desenvolvimento das vacinas. Esse é um artigo da Nature, aqui de 2020 também, que mostra aqui o coronavírus com o seu RNA dentro e que existem algumas vacinas por meio da genômica e da proteômica do vírus. Existem vacinas como, por exemplo, a Novavax, que já está em teste clínico, que é baseada numa proteína recombinante da Spike Protein, que está aqui no capsídeo do vírus. A Coronavac, que é o vírus inativado, a vacina da AstraZeneca e da Janssen, que utilizam um vetor incompetente aqui com um pedaço de ácido nucleico que vai expressar a Spike Protein. Então, se nós não conhecêssemos a Spike Protein, tanto o gene quanto a proteína que vieram das ômicas, isso tudo seria muito mais difícil. Então, rapidamente, nós já temos toda essa tecnologia. E, por último, a vacina da Pfizer, que é uma vacina de RNA mesmo, que é um RNA que codifica a Spike Protein, que está aqui na membrana do vírus. Existem algumas vacinas, já existem quatro vacinas em testes pré-clínicos, vacinas de DNA também. Então, existem várias tecnologias já sendo desenvolvidas e todas com essa fundamentação em biologia molecular. Além disso, nós temos, para estudar genômica funcional ou ainda transcriptômica, nós temos análise de microarray, que é uma ferramenta que ajuda na análise da expressão gênica. Então, nós temos uma placa sólida, onde nós vamos ter diversas sondas para diversos genes que queremos estudar e nesses genes nós podemos, por exemplo, fazer a extração do DNA convertendo em RNA mensageiro, que são aqueles genes que vão ser expressos. E esse cDNA dessa célula, por exemplo, essa célula normal, ele vai ter uma cor fluorescente, por exemplo, verde, e da célula tumoral uma cor vermelha. Nós fazemos a incubação nessa placa sólida e nós vamos ter uma comparação de genes que estão sendo expressos em cada um dos tipos celulares que estão sendo estudados, por exemplo. Então, quando temos a cor verde está sendo expressa nas células normais, quando temos a cor vermelha está sendo expressa nas células tumorais, e quando temos a amarela, a sobreposição das duas cores está sendo expressa nos dois tipos celulares. Então, esse aqui é um exemplo do microarray, permite que nós estudemos milhares de genes ao mesmo tempo, esses chips nós compramos já sabendo o que gostaríamos de estudar, qual sete de genes que gostaríamos de estudar em cada tipo de célula. E a proteômica é o estudo do proteoma, ou seja, do sete de proteínas que está sendo expresso, e vai também fornecer informações do papel funcional e estrutural das proteínas nesse sistema biológico. O proteoma é muito variável ao longo do tempo, porque dependendo do estímulo e do ambiente que aquele organismo está inserido, existem alterações nas proteínas que estão sendo expressas. Então, uma aplicação da proteômica é o perfil de expressão dessas proteínas num determinado momento de um organismo como resultado da expressão da exposição a um estímulo. E para o estudo da proteômica nós utilizamos a espectrometria de massa, principalmente, mas também podemos utilizar outros métodos baseados em métodos imunológicos, como, por exemplo, ELISA, Western blots e ainda eletroforese em gel de SDSP e de microarrays de proteínas também, não só de DNA. Ao invés de colocarmos na plaquinha sondas de DNA, a gente coloca algumas proteínas ou anticorpos, por exemplo. Essa espectrometria de massa é uma técnica analítica que consiste em criar íons de compostos orgânicos. Então, primeiro, nós fazemos uma digestão dessas proteínas com alguma enzima, por exemplo, a tripsina, e depois submetemos esses peptídeos à análise no espectrômetro de massa que gerou esses íons e que vai fazer uma leitura de acordo com a taxa de massa e carga formada desses peptídeos e depois vai detectar qualitativa e quantitativamente através dessa taxa MZ. Então, a gente tem aqui o fracionamento da amostra e a análise pela espectrometria de massa. Então, nós temos aqui a célula ou tecido, extraímos as proteínas, fragmentamos em peptídeos e fazemos a leitura no espectrômetro de massa e depois todos esses dados são analisados tanto na função quanto por todos os dados de bioinformática. Aqui eu trouxe para vocês todos os databases de proteoma, nós temos diversos também já proteomas identificados e resolvidos que a gente pode buscar na internet como que estão. E para finalizar aqui é importante lembrar do projeto Genoma Humano que foi um esforço internacional para que a gente completasse a identificação de todos os genes que compõem o homem. Ele começou em 1990, ele reuniu mais de 5 mil cientistas, 250 laboratórios e foi possível estabelecer a sequência completa do genoma humano e torná-lo acessível, estar disponível nessas bases de dados que eu mostrei para vocês. Então, foi possível melhorar a tecnologia de sequenciamento com a NGS e foi possível analisar variações nas sequências genômicas e estudar os polimorfismos de DNA. Então, aqui nós temos o timeline do projeto Genoma Humano, depois, quem tiver interesse pode entrar nesse link e a gente consegue colocar uma lupa em todo esse timeline e olhar evento por evento é muito interessante. Então, desde 1865, quando Mendel definiu a genética, em 1972, a tecnologia do DNA recombinante, o primeiro sequenciador de Sanger em 1977 e 2003, o final do projeto Genoma Humano. Então, as prospecções das ciências ômicas é que os desafios são muito grandes, mas, como elas são amparadas pela bioinformática, elas têm dados muito promissores e esses estudos, eles embasam esses estudos visando a prospecção, desenvolvimento e inter-relação com outros seres vivos, todos baseados na bioinformática que é importantíssimo para as ômicas. Então, a matemática, estatística e algoritmos aplicados na biologia e medicina e todos esses bancos de dados que nós temos hoje de todos os organismos que já foram sequenciados, permite que a gente consiga integrar diferentes métodos de estudo de biomoléculas diferentes, fazendo a integração e a análise do sistema biológico como um todo. Então, essa bioinformática, ela geralmente é utilizada em quatro etapas, então, primeiro a gente faz o processamento e a identificação dessas moléculas, depois a análise estatística dos dados, a análise das vias e das redes e depois a modelagem de todos os sistemas biológicos estudados. Então, hoje existem diversos jornais que já falam de ômicas, eu não consegui colocar todos no mesmo slide porque são muitos, então, é muita informação e dados científicos referentes às ômicas, então, nós realmente temos uma importância bastante grande das ômicas na ciência atual. Eu gostaria de agradecer mais uma vez o presidente professor Acácio, o presidente professor Lauro pelo convite, o professor Credo, o professor Henrique, muito obrigada, foi uma honra poder falar com vocês e, por favor, estou aberta para tentar responder as perguntas de vocês. Muito obrigada. doutora Juliana, muito obrigado pela palestra, uma aula, o professor Lauro estava comentando, podia dar uma olhadinha só para entender o que eram as ômicas ali, professor Lauro, depois a gente ganhou de presente muito mais informações. Kleber, a gente tem o, eu já vou passar para você que é o moderador, mas para a gente seguir a nossa tradição na nossa academia aqui, eu vou pedir só um favor para que os presentes aqui, por favor, abram os seus vídeos para a gente fazer um registro de imagem também, um minutinho só que já estamos fazendo aqui a abertura, estou vendo que a professora Mara das Graças está aqui conosco também, vamos lá também, vamos lá, o pessoal está abrindo as câmeras ainda, o professor Michel está aí também, tudo bom Michel? Está ótimo então, então, deixa eu, aqui eu vou com os colegas já que estão com as câmeras abertas aqui, eu queria pedir uma salva de palmas para a nossa palestrante de hoje, a doutora Juliana Dreyfus aqui, e aí um minutinho só que agora eu vou fazer aqui os registros de imagem, um minuto só aqui, então, todo mundo olha para a câmera agora, a doutora Juliana também, principalmente, palestrante, isso, tirar foto da página número 1 e da página número 2 aqui também, vamos lá, deixa eu só pedir para que o pessoal não digite nada no chat agora, porque senão acaba comprometendo aqui as nossas imagens, não é? Tinha só, vamos lá então, pronto, página 1, página 2, e aqui eu vou então devolver a palavra para o nosso moderador, professor Kleber Ferreira, para seguir com a nossa sessão, Kleber, com você a palavra. Cláudio Henrique, obrigado Henrique, doutora Juliana, obrigado pela excelentíssima palestra, acredito que todos nós hoje estamos mais educados na era ômics, tanto ômics, lipidômica, genômica, metabolômica, enfim, são várias vertentes sobre o mesmo assunto, né? Obviamente, vou fazer duas perguntas aqui, abrir para os demais, assim, ou mesmo fazer a professora, são duas perguntas mais relacionadas a partir do movimento de novas moléculas candidatas a fármacos. Doutora Juliana, como que a senhora vislumbra, né, a nova era do desenvolvimento de novas moléculas candidatas a fármacos, não só na parte de oncologia, mas de uma forma abrangente, utilizando a parte de ômicas de uma forma geral, né? Porque, inclusive, você mencionou algo bem interessante durante a sua brilhante apresentação, que seria a medicina personalizada, né? Precision Medicine. Na verdade, você hoje não trata, trata o indivíduo como único, né? E como a ômica poderia auxiliar as ferramentas hoje disponíveis de desenvolvimento de fármacos para a geração de novas entidades mais voltadas para a medicina personalizada? Como que a gente está olhando para esse novo futuro? Muito obrigada, Ana, pela pergunta, doutor Kleber, muito interessante. na minha visão, né, por exemplo, a genômica, nós vamos entender se aquele, vamos falar em câncer, por exemplo, se aquele tumor apresenta determinado gene, como, por exemplo, o tumor de mama que já tem um gene bem definido, né? Então, nós vamos saber como tratar aquele paciente. hoje em dia a gente sabe que muitas mulheres já fazem, né, a incisão das mamas quando detectam esse gene ou ainda nós podemos utilizar determinados anticorpos monoclonais como terapia, né, como auxiliar na quimioterapia, dependendo de como foi feito a identificação do genoma daquele tumor, né, se ele vai ser mais responsivo ou menos responsivo a determinada droga. Então, é a medicina personalizada mesmo, né? Outra questão, por exemplo, se a gente for olhar a bioprospecção de novas drogas, né, então nós vamos conseguir determinar naquela célula se ela expressa mais ou menos receptores para determinado fator de crescimento. Então, a gente consegue personalizar também um tratamento para aquela doença degenerativa, por exemplo, né? Acredito que sim, que o estudo dessas moléculas de uma maneira global auxilie bastante essa medicina personalizada. E é um mundo bastante vasto, né? Então, a genômica, a glicômica, a proteômica, nós temos um set enorme, né, de moléculas que podem ser alvos, né, que podem ser tratadas melhor, melhor ou menos responsivas a determinado tratamento. Mais ou menos isso, Kleber? Não, excelente, excelente. Assim, eu compartilho dessa mesma, dessa mesma visão, né, diferente à aplicação da, da zômica, no desenvolvimento de novas ferramentas terapêuticas. E aí, a minha segunda questão vem de encontro à nossa realidade atual. Assim, acho que como você teve a experiência fora, né, também, eu também tive, e lá, por exemplo, na Holanda, eles têm um Instituto de Desenvolvimento de Novos Fármacos voltado para a medicina personalizada, ou seja, paciente internado, é feita biópsia, é feito um estudo de proteômica, genômica, os potenciais fármacos de interesse para a utilização daquele paciente que eles são testados num ambiente in vitro, e o clínico, ao final de um período curto, né, assim, em termos, dentro de 10 dias, ele tem toda essa análise completa, né, quais são os marcadores alvos, quais são as mutações, isso direciona o tratamento mais assertivo para esse paciente. Pensando na nossa realidade, no Brasil, né, como que você enxerga se isso é possível, né, e se não, em qual período nós estaremos tratando os pacientes de uma forma individualizada, e como consequência uma melhor eficácia terapêutica? É, ao meu ver, isso já é realidade, né, a nossa ciência é de ponto, com certeza nós temos toda a tecnologia para que isso seja realizado aqui também, né, nós temos centro de pesquisa muito desenvolvidos e acredito que isso seja realidade para nós também. Isso é uma excelente notícia, né? Precisamos começar. Sim, com certeza. O Henry, o Henry está aí? Estamos ouvindo? Estou ouvindo sim, Kleber, desculpa, estava só com o vídeo desligado. Vamos abrir para os demais acadêmicos e os participantes? Vamos sim, vamos sim, vamos fazer só uma coisa aqui, Kleber, eu vou deixar todo mundo agora de novo aqui no mundo, um minutinho só, mas aí agora com todo mundo podendo abrir os microfones, tá? E aí fica mais fácil você gerenciar, tá bom, Kleber? de comunicação. Claro, claro, sem nenhum problema. Perguntas para a diretora Juliana? A partir de agora todos podem abrir o microfone, né? E, Kleber, aqui no nosso chat do lado, tem uma série de perguntas aqui que já foram feitas, né? Eu acho que você consegue acompanhar também, né? Como tem muita gente, talvez seja mais fácil você acompanhar por aqui, né? Deixa eu te ajudar aqui também, viu, Kleber? Para ver se eu consigo aqui abrir. Um minutinho só. agora com o frio de São Paulo, agora em Suzuki de jaqueta aqui também, agora aqui. Vamos lá. Vamos lá. Deixa eu ver aqui. É, perguntas operacionais, né? Se os slides serão disponibilizados, imagino que sim, né, gente? Vai disponibilizar posteriormente. Tem um comentário do Dr. Hilton Santos que está aqui conosco, né? Somatório de todas as ômicas de organismos e a característica do seu organismo, ou seja, todo organismo potencialmente único em um determinado momento. Acho que está na forma de pergunta, né, Hilton? Você pode abrir o microfone. Oi, boa noite a todos, parabéns, Juliana. Bom, a pergunta é muito clara, você já respondeu durante a palestra, tá? E o Kleber colocou muito bem a medicina individualizada. Ou seja, a ômica é exatamente o que se fez com o átomo, né? O átomo continua sendo o átomo apesar das subpartículas dele. Então, assim, nós sabemos que a somatória de qualquer elemento é o átomo, são vários átomos e as subpartículas são átomos. Então, as ômicas num determinado momento, a somatória das ômicas representa o indivíduo naquele momento na sua totalidade, ou seja, hoje eu sou o que as minhas ômicas me definem. eu digo isso para corroborar com o tratamento personalizado, a medicina personalizada e isso já é feito, por exemplo, você citou muito bem o câncer de mama, tá? O câncer de mama está bem adiantado na medicina, é um deles, né? Tem o de colo, a mesma coisa, tem vários outros adiantados. A gente acaba usando as ômicas para se chegar à individualização e com isso se chegar ao tratamento e hoje já é possível chegar-se muito próximo. Ou seja, a mulher pode ter o câncer de mama que ela pode ter e não ter naquele momento. A epigenômica pode eventualmente se determinar e não só o seu genoma, né? Existe um gatilho que naquele momento foi possível desencadear a doença. Então, isso facilita bastante. O meu comentário foi uma pergunta por conta disso. Nós somos a somatória das nossas ômicas nesse momento, é isso? Isso mesmo, muito obrigada, é brilhante. muito obrigada, é isso mesmo. Nós somos a somatória de todas as ômicas naquele momento, exatamente. Apesar das nossas células, né, normais, sem doença, terem o mesmo genoma, o set de genes que são expressos é diferente, as modificações epigenéticas são diferentes, as proteínas que são expressas, a glicômica é diferente, é tudo diferente. Então, é isso mesmo, em cada momento nós temos uma ômica diferente. Obrigado, Jônia, parabéns. Obrigada. Kleber, você está controlando aqui, bom, eu vou pegar só uma pergunta que tenho aqui do painel do chat, depois o doutor Leonardo Teixeira já se inscreveu ali, o doutor Adriano Sabino também, na sequência, eu vou tentar te ajudar aqui, viu, Kleber? você está mais novo de academia aqui, eu vou colocar aqui, eu tenho uma mãozinha aqui, o Leonardo e o Adan levantaram a mãozinha aqui, né? Isso, mas deixa eu colocar então uma pergunta aqui do chat, de Emílio Gurria, e como a gente tem ciclo circadiano na análise ômica em um organismo? Então, a questão dos ciclos circadianos, né? Isso. Obrigada, obrigada, doutor Emílio. Eu, com certeza, o ciclo circadiano afeta a ômica, não sei precisar exatamente quais são os genes que são modificados nesse ciclo circadiano, mas sim, as moléculas expressas são diferentes, dependendo do momento em que são analisadas o ciclo circadiano. Kleber, eu deixo com você, então agora a moderação, tá bom? Obrigado, o doutor Leonardo se inscreveu primeiro, depois a Adriana e a doutora Gisele. Eu te ajudo aqui no chat. Tá bom. Então, doutor Leonardo, pode fazer a pergunta para a doutora Juliana, fique à vontade. Obrigado, doutor Kleber. Juliana, parabéns, foi uma excelente apresentação, eu fiquei bastante feliz, eu fiquei até pensando como você faria a abordagem de um tema tão complexo para uma plateia tão diversa, né? Eu fico muito feliz na hora que a gente vê vários medicamentos também, que já são derivados das ciências ômicas no mercado, o Esperaz é um, que é um medicamento anti-sense, se não fosse o conhecimento das ômicas, a gente não teria esse medicamento. ao mesmo tempo eu fico preocupado porque ciências ômicas elas trazem uma complexidade e um alto custo e até uma dificuldade de depois de você fazer genéricos desses medicamentos pela própria questão da técnica. Mas a minha pergunta é baseada no seu trabalho, você falou que a sua especialização, a sua área de concentração é na glicômica, né? E a gente sempre ouve, assim, eu queria que você falasse um pouquinho do seu trabalho bem rapidamente e só uma pergunta, a gente sempre escuta falar mal da glicação das proteínas, né? Envelhece, a veia fica frágil, as proteínas ficam ruins, é sempre ruim mesmo? Ou tem algum processo de glicação que é benéfico? Então, existem dois tipos de adição de açúcar às proteínas. Existe uma glicosilação que é diferente da glicação. A glicação é um processo não enzimático, é um processo químico, que é a ligação de glicose a algumas proteínas, por exemplo, a hemoglobina que a gente tem, a hemoglobina glicada, a gente tem a albumida glicada como função renal, como diabetes, né? E a glicosilação é diferente, ela é enzimática. Então, nós temos glicoproteínas de matriz extracelular. Então, você está fazendo uma proteína de matriz extracelular. Se a célula está produzindo a fibronectina, ela vai adicionar resíduos de monossacarídeos naquela proteína para ela ter a função dela. A minha área de atuação é matriz extracelular e principalmente os proteoglicanos, que são diferentes um pouco das glicoproteínas, porque ao corpo proteico se ligam cadeias de glicos e aminoglicanos, que são o ácido dialurônico com broitinsulfato, o heparan sulfato e a heparina, que é um medicamento bastante conhecido. Então, são processos diferentes. A glicação da glicosilação. A glicosilação é fisiológica e ela pode ser modificada em processos patológicos, como, por exemplo, em processos degenerativos, ela está alterada, em processos neoplásicos, quando nós precisamos fazer uma proliferação celular ou ainda quando essa célula precisa migrar. Então, essa glicosilação é diferente. E a glicação é esse processo não enzimático que acontece quando existe alguma doença como diabetes, por exemplo, que a gente tem a adição de resíduos de glicose e proteínas específicas. Obrigadinha. É mais ou menos isso? Imagina. Então, eu posso entender que a glicação sempre é não desejada mesmo. É, não é bom. Obrigado. Parabéns. Obrigado, doutor. Bom, dando sequência aqui ao doutor Adriano Sabino. Doutor Adriano. A todos. Parabéns, doutor Juliano, pela excelente apresentação e parabéns à academia pela organização e pela proposta. eu tenho trabalhado com os pacientes da oncomatologia já há pelo menos uns 10 anos aqui na UFMG. Tenho, né, sequenciado alguns pacientes com neoplasia mieloide. Já rodei aqui metabolômica nos pacientes com leucemia linfocítica crônica e nessas abordagens atualmente eu tenho rodado proteômica nos pacientes com COVID, mas a minha linha principal é a oncomatologia e realmente a gente tem visto o avanço nessa questão da terapia individualizada e tenho liberado alguns laudos aqui em parceria com outro laboratório para o SUS, a gente atende os pacientes aqui na pesquisa, mas obviamente com o objetivo de trazer essa tecnologia para o nosso serviço público de saúde que está muito distante, um pouco distante ainda da nossa realidade. Eu tenho, a gente sente muita dificuldade na verdade até dos médicos, dos profissionais no entendimento da interpretação desses testes, então eu acho que a gente tem um papel de educação continuada, inclusive de trazer isso, eu tenho contato direto com a clínica médica, com a clínica hematológica e realmente eles acham o laudo complexo, muita informação e assim, na verdade é só uma complementação e queria saber se você tem a visão, tem alguma experiência com essa conta também do que a gente faz na academia, de tentar levar isso para a rotina, obviamente isso tem que ser validado, tem muita coisa que a gente já sabe, mas eu acho que tem muita dificuldade, eu acho que a gente tem um caminho até de educação mesmo, de apresentação para a interpretação desses laudos, porque realmente é bem complexo. Obrigado. muito obrigada, doutora Adriano, é importantíssima a sua colocação, sim, a gente, como eu estou na academia, a gente faz toda essa parte de educação continuada, não só, né, para os alunos, eu também dou aula de bioquímica clínica, dou aula de bioquímica, biologia molecular e bioquímica clínica. A gente também faz, tem uma, um programa do nosso, do nosso programa de pós-graduação, onde a gente faz educação continuada de professores do ensino médio de escolas públicas, então a gente está sempre buscando fazer a conscientização da população também, né, então educando os professores de escolas públicas, eles levam para os alunos também, então a gente faz essa parte também, de educação continuada da biologia molecular e da bioquímica. Obrigada, muito obrigada. Doutora Adriana, vou só complementar algo que você colocou, bem interessante, assim, eu também atuo na parte veterinária e essa, a parte da ômica também já chegou na medicina veterinária, né, hoje algum, a gente trabalha com alguns oncologistas, né, que eles mandam os tecidos de alguns tumores dos pacientes, a gente faz o sequenciamento por NGS, né, identifica as possíveis mutações e a gente já dá um laudo descritivo, quais são as vidas que estão alteradas, quais são os possíveis fármacos que ele pode atuar, né, obviamente os fármacos-alvos, associado à quimioterapia convencional, então a gente dá meio que mastigado para o oncologista, né, obviamente a decisão final é sempre dele, né, mas a gente já direciona o clínico para justamente esse tipo de tratamento, que é muito semelhante o que vocês estão fazendo aí com os pacientes humanos. Tá bom. Bom, dando sequência aqui, a doutora Juseli. Oi, Juliana, a sua apresentação foi muito didática, né, e eu fiquei, não sei se eu fiquei triste ou se fiquei feliz, eu me identifiquei com a geração 1.5 ali, quando você apresentou as gerações, porque foi quando eu saí da bancada e mais do que uma pergunta é um comentário, porque esta rápida evolução que a gente teve de todas as exômicas, né, a genômica, a gente tem grupos muito bons aqui, desde o genoma da chilela, você mostrou uma foto da Esther, o sequenciamento, a gente tem grupos muito capazes de fazer as coisas aqui. Eu vejo que a gente ainda precisa formar mais profissional de bioinformática, que eu acho que isso é uma deficiência que a gente tem de maneira geral da formação, porque as nossas universidades, elas vão indo, mas às vezes, para uma ciência que avança tão rápido assim, é difícil você ter uma quantidade de profissionais adequada para dar sustentação a todos os grupos bons de pesquisa que a gente tenha aqui. Independente ainda do fato, o custo baixou muitíssimo de qualquer determinação, qualquer teste, qualquer pesquisa que a gente faça, mas os custos ainda são muito elevados. Aqui mesmo, na sessão que a gente teve da academia, daquele pesquisador da Fiocos de Manaus, quer dizer, um sequenciamento para o COVID para você identificar a variante, custa cerca de 500 reais para a gente aqui, e a rapidez que a gente consegue fazer isso, ainda é, a gente ainda faz tudo muito lento, quer dizer, mesmo para os diagnósticos a gente tem várias ferramentas que podem estar disponíveis, que melhoram muito a sobrevida do paciente, o tratamento do paciente, mas a gente ainda, por ser esse país que nós somos, nós não temos as condições. Mas o que eu vou colocar ainda é que eu acho que eu que sou dessa geração 1.5 para essa genômica agora, é um pouco apavorante a quantidade de dados que se gera hoje com as pesquisas ômicas e o separar o joio do trigo daquilo que é um dado que de fato vai servir para você ter alguma coisa sólida em termos de farmacogenômica ou de tratamento ou aquela informação que ela é só uma informação ainda nesse momento, porque a capacidade de geração de dados das ciências ômicas é muito grande. E eu fico imaginando que para os pesquisadores valorizar aquilo que realmente tem significado, que tem importância e tal, isso é muito difícil, quer dizer, este senso crítico de você não se perder na abundância dos dados. É mais um comentário do que uma pergunta. Muito obrigada, doutora Joseli, pelos comentários, exatamente isso. Começando pelos bioinformatas, acredito que a gente precisa se informar mais profissionais, mas além de formar mais profissionais, é difícil trazer esses profissionais para dentro, é difícil encontrar esses profissionais, não é fácil, a gente não tem muitos bioinformatas. Tem um amigo oferecendo uma bolsa de postdoc, não acha, viu? Se alguém quiser ter conhecido. A gente tem, a gente discute isso sempre, sempre na disciplina de biologia monopolar, né? A dificuldade que a gente tem em encontrar esses profissionais e formar bioinformatas, né? Então, essa é uma deficiência realmente que nós temos. Por outro lado, nossa ciência é realmente incrível, o que nos falta é fomento, né? E, como a gente sabe, não é, ciência não é gasto, é investimento no futuro do nosso país, a gente precisa de mais investimento na nossa ciência, mais valorização dos cientistas, isso também é muito importante. No momento que estamos vivendo com a ciência amíngua, como a FAPESP disse numa reportagem que saiu há poucas semanas atrás, né? Então, é muito difícil, está sendo muito difícil fazer ciência nos tempos atuais, mas nós conseguimos, e isso é que é importante, apesar de todas as dificuldades, a gente se supera e consegue formar recursos humanos e gerar conhecimento. E a terceira parte dos seus comentários, doutora Joseli, é em relação à quantidade de dados que nós geramos nessas ômicas. Sim, realmente nós geramos uma quantidade imensa de dados que são analisados por bioinformática, por matemática, e dessas análises nós temos que pescar coisas de interesse. E depois que conseguimos identificar coisas de interesse, que nem sempre dizem alguma coisa, e quando nós conseguimos que isso seja importante, a gente vai pesquisar cada molécula individualmente. Mas a análise de dados, desse big data, que a gente fala, é muito importante com essas ômicas e com todas para fomentar essas bases de dados também. Então, é bastante interessante. Muito obrigada. Obrigado, doutora Joseli, pela excelente explanação, doutora Juliana pela complementação, o professor Lauro está aqui com a mãozinha levantada, professor Lauro. Então, eu queria fazer uma pergunta à nossa querida Juliana, em primeiro lugar, parabenizá-la pela, você satisfez todas as minhas curiosidades de entender essas ômicas da vida. mas nós somos da área mais de ciências farmacêuticas. Estamos mais em busca de entender as relações de causa e efeito para tentar impedir as causas. Então, todos os medicamentos são feitos sempre para combater alguma coisa que ocorreu e que a gente quer evitar que aconteça. Então, já estão muito bem mapeados vários genes que são formados do nada, ou seja, são formados e levam a uma doença, especialmente tipo câncer de mama, câncer disso, câncer daquilo, vários tipos. A pergunta que eu queria fazer para você seria a seguinte, como é que a gente pode tentar identificar o que provocou a formação de um gene equivocado? e na relação causa? O efeito a gente já tem. É evidente que já tem muitos medicamentos anticancerígenos, vamos pegar a categoria de anticancerígenos, para as quais nós já temos medicamentos. Como é que a gente pode turbinar os estudos na busca de identificar por que um gene acabou se formando? que está dentro do campo das ciências farmacêuticas. A gente está entre o diagnóstico, entre a terapia e entre a prevenção. Essas são as atividades que a gente quer buscar. O que é que você tem de novidade para nós nesse campo e de, vamos chamar de uma notícia otimista? Como é que nós estamos indo nessa direção? muito obrigada pela pergunta, presidente Laura, muito obrigada mais uma vez pelo convite. Eu acredito que a busca por mutações nesses tumores seja bastante importante. As causas dessas mutações são multifatoriais. Ninguém sabe exatamente o que causa uma mutação. Nós podemos ter efeitos de poluição, nós podemos ter radiação, nós podemos ter mesmo algumas drogas que provocam mutações, nós podemos ter hereditariedade, algum erro, algum supressor de tumor, um gene supressor de tumor que está modificado e que leva esse câncer. Então, acredito que a genômica ajuda a gente entender um pouco o que pode estar acontecendo naquela célula tumoral, naquele momento, fazendo a comparação. como a professora Gisele mencionou, nós temos uma quantidade enorme de dados que precisam ser interpretados e a gente precisa pescar informações nesses dados todos de ômicas, tanto das proteômicas, das genômicas, das glicômicas, e assim conhecendo a estrutura e a função dessas moléculas, nós conseguimos desenhar medicamentos que, quem sabe, consigam prevenir ou ainda tratar determinada doença. Obrigado. Muito obrigado. Alguém mais? Pergunta para a doutora Juliana? Mais alguma pergunta? No chat também não temos mais nenhuma pergunta. Posso? Desculpe. Claro, eu tenho vontade. Eu queria só complementar o que o personal falou, que a José falou também e você já comentou também, o date mining, vocês utilizam essa em bioinformática para juntar um monte de dados e chegar no finalzinho lá embaixo, chegar a uma conclusão, você já falou que sim, algumas conclusões. E aí, na verdade, a inteligência artificial e o aprendizado da máquina artificial também é uma ferramenta potente e está exponencialmente crescendo, na verdade. É utilizada também? Com certeza, com certeza. São utilizadas todas essas ferramentas. Você amplifica todos esses sinais, na verdade. Sim. Tá bom. Obrigado, desculpe. Muito obrigada. Imagina. Muito obrigada pela pergunta. Eu vou pegar o gancho do doutor Hilton para fazer uma última pergunta para a doutora Juliana, colocada na parte de inteligência artificial. Eu tenho lido muito sobre esses modelos de inteligência artificial, porque você ensina a máquina a pensar como a interpretar os dados. E assim, haveria alguma variável se você ensinar a máquina de uma forma errada? porque assim, você sabemos que o meu modo de enxergar uma via de sinalização é diferente do professor Hilton, por exemplo. E como que hoje o machine learning ele lida com essa diversificação de informações? Como que, por exemplo, uma rede neural ela consegue lidar com essas informações diferentes? Existe algum algoritmo que valide essas informações contrárias ou não? ou ainda é independente do usuário ensinar a máquina a enxergar o que ela entende como certo, por exemplo, pensando numa via de sinalização. Não sei se foi claro nessa minha exploração. Sim, sim. Então, doutor Kleber, eu não soube o informata, né? Mas eu acredito que nós temos que ensinar a máquina a reconhecer o que é normal para que ela consiga predizer para a gente o que está anormal, como na inteligência artificial. A gente precisa ensinar a máquina com isso. Tá, tá ótimo. Tudo bem. Bom, por aqui nem mais uma pergunta, nem no chat também. Henrique, acho que se encerraram as perguntas. Não, eu quero fazer uma pergunta. Por que que não aparece a minha pergunta no chat? Qual é o meu problema? irmão? Faça ao vivo, Márcio. Eu tenho 81 anos e não me entendo com as máquinas. Doutor Márcio, pode fazer a pergunta, está contigo. Obrigado. Doutora Juliana, meus parabéns, a senhora conseguiu fazer com que eu entendesse todas as ômicas. Então, isso é uma façanha. A minha pergunta é a seguinte, se estamos visando a medicina dirigida para o indivíduo, a medicina de precisão, como a ômica vai influenciar no desenvolvimento das pesquisas clínicas, uma vez que a pesquisa clínica, que hoje se faz no desenvolvimento de medicamentos, é uma pesquisa que busca estabelecer a relação causa e eficácia, seriam chamados ensaios randomizados, controlados, e aquilo que é, que interessa ao paciente, ou seja, a efetividade. Era essa a minha pergunta. Muito obrigada, doutor Marcio, pela pergunta. Vou tentar responder. Eu acredito que essa medicina personalizada, né, ela vai levar em consideração aqueles sete de genes que estão sendo expressos, ou proteínas que estão sendo expressos por aquele indivíduo, por aquele tumor, né, ou por aquele conjunto de células em especial, quando comparados com outros indivíduos que não possuem a doença ou por células normais do mesmo organismo, né, e com base nas diferenças, a gente pode desenhar medicamentos. Pensando em testes clínicos, se nós, por exemplo, detectarmos que pacientes que expressam o gene XYZ, um gene hipotético, tem um pior prognóstico, e para esse gene expressa uma proteína e nós conseguimos tratá-lo com anticorpo monoclonal contra a proteína XYZ, possa entrar, sim, num teste clínico, onde a gente faça o sequenciamento genético de todos os pacientes e faça a comparação de como se saem esses indivíduos que apresentam a mutação genética e expressam a proteína e são tratados com determinado biofármaco em relação aos outros pacientes que não possuem essa proteína superexpressa e são tratados com o mesmo anticorpo monoclonal, por exemplo. Mais ou menos dessa maneira que eu interpreto. Então, isso deve mudar, inclusive, o enfoque regulatório dos desenvolvimentos clínicos, provavelmente. com certeza. Eu acho que vem bastante novidade em breve. Obrigado. Obrigado, doutora Marta, obrigado, doutora, pelas respostas. Alguém mais? Alguma outra pergunta? No chat aqui não tem mais nenhuma pergunta. Na verdade, várias mensagens de parabéns pela excelente aula da doutora Juliana. Bom, Henrique, por aqui, mais nenhuma pergunta. Então, tá bom, Cleber. Doutor Cleber, doutora Juliana, obrigado mais uma vez pela apresentação, Cleber pela moderação, todos os presentes aqui pelas perguntas. Eu vejo aqui a imagem do meu professor Lauro Domingos Moreto, ele está com uma cara de satisfação, né, professor Lauro? Faz tempo que está querendo trazer o tema das ômicas aqui para a academia, começamos bem, né? Isso aqui foi só o aperitivo, nós vamos ter que abrir muito mais, sabe? A Juliana falou que era especialista em glicômica. Isso, posso falar de glicômica para vocês depois. Olha, não perderemos os próximos episódios, pessoal. Eu acho que nós vamos programar você logo, logo, a gente vai caminhando então para o encerramento da nossa sessão. Eu vou pedir para que os presentes aqui mais uma vez, se puderem abrir novamente então suas câmeras aqui para a gente voltar a fazer um registro de imagem, né? E logo na sequência depois eu vou passar então a palavra para o professor Acá, só o senhor da minha filha para a gente caminhar para o encerramento da nossa sessão, né? Então vamos lá mais uma vez, todos abrindo aqui as câmeras, né? Eu vou pedir então mais uma salva de palmas para a doutora Juliana aqui uma vez mais. Obrigado, doutora Juliana, parabéns. E com essas palmas finais eu também passo então agora finalmente a palavra para o nosso presidente Acácio Alves Souza Lima Filho. Doutora Acácio, com você a palavra. Obrigado, Henrique. Juliana, muito obrigado pela sua brilhante apresentação. Eu estava aqui no chat mandando um abraço para o Caio, seu marido. é um prazer tê-la aqui conosco, agradeço a presença de todos e vamos então encerrar mais uma sessão da nossa academia. Muito obrigado. e aí Obrigado.